Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, sempre mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe, né? Baseado no nosso amado Evangelho, entra lá no site institutonamastê.com.br para você mandar a sua pergunta aqui para mim. Ainda mais hoje, gente, nossa, estou contando os minutos, é daqui a pouquinho, hein? Oito da noite estreia da nossa Semana da Vida Quântica Abundante da Lei da Atração, a primeira deste ano. Eu tenho certeza que vai mudar muita, mas muita vida, muitas consciências. Você vai ver, tá? Estou te esperando, hein? Não foge, não. Ao vivo no nosso canal lá do YouTube. Estou te esperando. Gente, eu queria responder a pergunta aqui da Amanda. Amanda, nosso ouvinte, fala assim, Ricardo, adora as pílulas, já acompanhei eventos seus, mas tem uma coisa que sempre me incomodou. Por que é que parece que para algumas pessoas a vida é tão fácil, enquanto para outras é tão difícil? Eu tenho uma tia que ela sofreu desde que nasceu, mas ela só faz o bem. Em contrapartida, tem uma amiga minha que, assim, até acho engraçado, né? Fala assim, assim, embora eu goste dela, entre aspas, embora eu goste dela, e eu sei que ela é uma pessoa muito complicada, e parece que o mundo dá tudo aquilo que ela quer. Ricardo, isso não seria uma injustiça? Onde estaria a Lei da Atração nisso tudo? Vocês são demais, é cada pergunta inteligente que vocês fazem. Perfeito, faz todo sentido. A sua dúvida, também posso dizer para vocês que já tive. Oh, gente, o que ocorre, né? Na Lei Divina, como nós já conversamos aqui diversas vezes, cada um de nós vive situações para amadurecer o nosso espírito. Não confunda uma situação que parece ser boa num primeiro momento como sendo um privilégio. Vou te explicar por quê. Tudo é proporcional. Muitas vezes eu, você, ou quem quer que seja, Amanda, pode viver uma situação muito boa. Só que o preço é altíssimo. Por exemplo, se você for comprar um carro caro de 2 milhões de reais, você concorda? É um carro maravilhoso. Ele custa 2 milhões. Você vai comprar um carro mais simples? Você vai comprar um carro por 30, 40, 50 mil, mais antigo. Entende? Você vai comprar uma casa, uma mansão, alguma coisa do tipo, ela é mais cara. Você tem uma casa bem mais simples? É mais barata. Então, na vida é a mesma coisa. Quanto mais a gente recebe do mundo físico e espiritual em termos de investimento, maior é a cobrança da Lei Divina sobre nós. Lembre-se, gente, todo mundo tem peso 1 para Deus. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo que você deu. A sua tia. A sua tia tem uma vida dura e difícil. Mas vai entender se essa vida dura e difícil não está fazendo a sua tia evoluir absurdamente muito. Vai saber se ela não está expurgando alguns carmas do passado. E ela atraiu, pela lei da atração, essa vida dura e difícil, exatamente porque ela estava já pronta para vencer o que precisava ser superado e amadurecer o seu espírito. Eu tenho certeza, pelo que você descreveu da sua tia, que a probabilidade do espírito dela estar com muita luz é gigante. Quando ela desencarnar, ela vai ter um destino, pelo que você está me dizendo, pelo menos bem diferente a princípio dessa sua amiga. Estou partindo do pressuposto que você escreveu, sem julgamento. Pelo que eu entendi, a sua amiga ainda é muito imatura. Ela recebe muitas coisas da vida, mas não dá o devido valor. Porque ela colocou outras coisas aqui, gente, eu não mencionei, senão vai ficar grande demais a pergunta. Mas, o que significa? Sua amiga está despertando espiritualmente. De repente, esse investimento momentâneo, em que parece que as coisas são fáceis na vida dela, exatamente para que daqui a pouco, se ela não souber aproveitar, ela pode até perder isso tudo para começar a dar valor. Então, assim, acreditem, nem tudo aquilo que parece que é muito bom é bom, e nem tudo aquilo que parece que é ruim é ruim. Agora, obviamente, muitas coisas boas são boas mesmo, quando elas vêm pelo mérito, entende? E algumas situações são difíceis, porque, realmente, às vezes, a gente as atrai pela lei de causa e efeito, para ver se a gente desperta. Então, dito isso tudo... Difícil explicar isso em três minutos, algo tão profundo, né? Espero que tenha conseguido pelo menos um pouquinho aqui. Dito isso tudo, onde entra a lei da atração? De novo, cada um de nós vive a vida que precisa, no contexto que o seu espírito atraiu para a sua necessidade evolutiva. E ao chegar aqui na Terra, pelas escolhas que a gente começa a fazer, certas ou erradas, alinhadas ou desalinhadas, alinhadas ao desequilíbrio, ou ao equilíbrio, a gente vai atraindo, repelindo pessoas e situações. Então, significa que, à medida que a gente evolui, que a gente se alinha com a lei divina, a gente começa a usar a lei da atração a nosso favor, a nosso favor, porque, Amanda, a gente se torna um co-criador. O que é ser uma co-criadora? É você entender esse processo todo e aprender a utilizar a seu favor, mas com consciência. A palavra-chave aqui, gente, é consciência. O problema é que a maioria de nós vive no piloto automático, não tem consciência das próprias emoções, não entende o mecanismo de funcionamento da lei divina, a gente ainda troca os pés pelas mãos, mesmo tendo fé, mesmo tendo um bom coração e boas intenções. Então, isso não basta para a gente se alinhar. É um grande primeiro passo, com toda certeza, muito melhor do que a gente ter um coração pesado. Mas, como diz, acho que foi em outra pílula que eu falei isso, se só a oração resolvesse, gente, todo o Beata era iluminado. Passa o dia todo rezando. E a gente sabe que não é bem assim. Então, é fundamental a consciência. O conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, o batei, abrisse, vosar, buscar e acharei, que Jesus nos traz, como sendo um mandamento profundo daquele que precisa aprender a bater as asas da sabedoria e do amor ao mesmo tempo, para a gente começar a entender esse processo. Então, às vezes, a gente começa do amor, mas falta sabedoria. Alguns têm até um pouco de sabedoria, mas ainda está faltando a leveza do amor. Então, esse caminho do meio é uma aprendizagem para todos nós. E é medida, claro. A gente entende mais como funciona essa lei da atração, essa lei divina, a gente consegue mudar alguns karmas, ajustar outros, e os que a gente, por algum motivo, não consegue mudar, pelo menos a gente passa a ter mais leveza para passar por eles. Isso faz sentido? Que Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz por isso. Eu reforço o convite. Esse é o assunto que eu vou abordar, gente, essa semana toda, de hoje até quinta-feira. Chama seus amigos, é sério. Chama sua família. Pensa quantas pessoas estão sofrendo no mundo por não entender o que está acontecendo com elas. Quantas vezes você está andando em círculos por não entender o que está ocorrendo com você. Então, venha. Estou te esperando. Dez para as oito da noite. Eu vou abrir a sala da transmissão no nosso canal do YouTube. É gratuito. Não tem por que você não participar. Vem, participa. Se organize. Chame seus amigos, sua família, para a gente poder começar ao vivo um conhecimento maravilhoso. e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Assiste pelo menos a primeira aula. Se você não quiser, não precisa assistir as outras. Mas assiste pelo menos a de hoje. Tenho certeza. Mandem amigos que vai ajudar bastante vocês. Combinado? Um beijo grande. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.